Cartoon Network vai dar código diferente a cada semana, assim você poderá acessar um jogo novo. Tudo que você tem a fazer é assistir Cartoon Cartoons e prestar atenção porque nós vamos mostrar um novo código para um novo jogo antes do intervalo comercial. Daí é só acessar o cartoonnetwork.com.br, colocar o código e jogar. É tão fácil que até o máximo consegue fazer. Tá legal, até o babão consegue. Então lembre-se, assista Cartoon Cartoons e quando você vir o código, acesse o cartoonnetwork.com.br, use o código e jogue. Somente no Cartoon Network. A nossa lição de hoje é, confie nos seus instintos. Bem, 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 tá certo que você tem que respeitar as autoridades, mas todos cometem erros. A autoridade, no caso, pode ser muito bem o seu comandante. Mas isso não significa que o senso de direção dele é melhor que o seu. Afinal de contas, você também é um centurião. Essa foi a nossa lição TUM de hoje. No melhor lugar para conselhos de amigo, Cartoon Network. Esta foi outra lição TUM, se você pouco sabia, caminhando pelo mundo, vai aprender o que não queria. Olha só, Johnny, fica na sua, tá legal? Eu tô sempre na minha. Ah, deixa pra lá. Oi, Gregório. Ah, nossa, que gata. Johnny, só um minuto. Georgette! Os Cartoons farão qualquer coisa pelo seu voto. Vota TUM, sábado, no Cartoon Network e no cartoonnetwork.com.br. O Cartoon Cartoons do Cartoon Network agora tem um apresentador diferente a cada semana. E esta semana é a vez do Macaco Loco. É, é o Macaco Loco quem irá apresentar o show desta semana. O que quer dizer que o show desta semana será apresentado pelo Macaco Loco. Ou o apresentador chamado Macaco Loco é quem será o apresentador do show desta semana. Isso significa que o show desta semana será apresentado pelo Macaco Loco. Chega, Macaco! Além disso, você verá a estreia de Suaru. Tudo isso e muito mais. Não perca Cartoon Cartoons. Sextas, oito da noite, no Cartoon Network. Sextas, oito da noite, no Cartoon Network. Sextas, oito da noite, no Cartoon Network.